Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Catarina Moraes do canal Artes da Cata e sejam todos muito bem-vindos ao canal. Não se esqueçam de se inscrever para não perder as novidades. Ativa o sininho. E hoje nós vamos fazer este lindo barrado, tá? Vocês não fazem ideia de como é sensacional o resultado dele. Fica muito lindo, tá? Eu vou costurar ele ainda. Vou fazer o próximo vídeo e vai ser sobre como costurar esse barrado aqui no tecido, no pano de prato ou em toalhas. Depende do que você vai fazer, né? Então, para fazer este barrado, nós vamos precisar de três cores, tá? Uma aqui para fazer a florzinha, o branco para fazer o quadradinho e o verde para fazer o bordado aqui nos quadradinhos, tá? E uma pérola para cada quadradinho, para cada florzinha, né? Então, este aqui eu fiz com o fio com o tex 151, que é aquele mais fininho, né? Então, para o meu pano de prato, eu fiz com oito. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Com oito quadradinhos, tá? Agora, no vídeo com vocês, eu vou utilizar aquele fio um pouquinho mais grosso, que ele tem o tex 295, tá? E a agulha para este fio é 1,75, tá bom? Então, os três fios são da mesma espessura que eu vou utilizar, tá? Tirando esse verde aqui, que eu não tenho ele no tex 295, eu tenho ele no tex 151, então, eu vou trabalhar com ele dobrado, tá certo? E vou fazer com este rosa as florzinhas agora e o acabamento aqui, tá bom? Então, vamos dar início ao nosso barrado. Deixa eu deixar ele aqui do ladinho. Então, vamos iniciar pela florzinha. Então, vamos pegar o colorido. Vou pegar uma pérola, se você... A pérola é opcional, se você não quiser colocar a pérola, não precisa, tá? E você pode fazer um outro modelinho de flor também pra colocar no meio, né? Então, vai da sua preferência. Então, aqui nós vamos iniciar com o anel mágico. Dou só uma voltinha, olha, o anel mágico é super fácil, né? Dou uma voltinha no dedo, puxo e faço uma correntinha. Tá? Subo duas correntinhas. E aqui nós vamos trabalhar com três pontos altos tirando juntos, tá? Então, no primeiro eu fiz duas correntinhas, vou fazer mais dois pontos altos sem tirar tudo da agulha, tá? Pego uma laçada, puxo uma vez, mais uma vez. Agora, eu vou tirar tudo no terceiro, tá? Então, três correntinhas de intervalo, vou pra próxima pétala. Então, faço um ponto alto sem tirar tudo, mais um ponto alto sem tirar tudo, e mais um vou tirar no terceiro. Puxo tudo de uma vez, tá? Então, nós vamos fazer com oito pétalas e três correntinhas de intervalo. Novamente, pego uma laçada, faço um ponto alto sem tirar, mais um sem tirar tudo, no terceiro é que eu vou completar. Puxo tudo de uma vez. Três correntinhas e três pontos altos tirando junto. Bem fácil essa florzinha. E fica bem bonito. Mas você pode fazer com qualquer tipo de florzinha. Você pode usar essa base para fazer tapetes também. Deixa eu ver quantos que eu já fiz aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só falta mais uma pétala. Então, três correntinhas. Três pontos altos tirando junto. Então, vamos ver com este fio mais grosso quantos quadradinhos eu vou precisar. Então, agora, eu puxo aqui o meu fiozinho do anel mágico, tá? Vou aqui na última correntinha deste grupinho e prendo com ponto baixíssimo, tá? E aqui vou cortar o fiozinho, vou arrematar, vou pegar uma agulha mais fina, venho aqui pra trás e vou passar esse fiozinho até chegar próximo ao meu anel mágico. E vou passar esse fiozinho do anel mágico, vou passar lá pro lado direito. Aqui nós vamos prender a pérola. Passei aqui. Então, vou passar a agulha por dentro, tá? Essa agulha fininha, ela cabe. Daí, facilita, né? Passo o fiozinho aqui. Essa minha pérola é bem pequenininha. Vou passar em qualquer pétala aqui, vou passar o fiozinho pra trás novamente. E vou amarrar esses dois fiozinhos, tá? Não puxo muito, porque senão eu vou puxar essa parte aqui, vai ficar enrugando daí, tá? No segundo nozinho eu posso apertar mais. Tá? Aperto bem e vou passar por alguns fiozinhos aqui pra já ficar arrematado. E daí, não precisamos ficar com um monte de fio pra arrematar por último, né? Então, venho aqui com a própria agulha de crochê mesmo. Ou se você quiser usar uma agulha de tapeceiro, pode usar também, tá? Mas não tem necessidade, eu faço tudo com a agulha de crochê aqui. Vou passar mais um, mais uma vez aqui. E daí, eu posso cortar. E eu corto o que sobrou. E uma florzinha está pronta. Olha que lindinha, tá? Então, agora nós vamos para o nosso quadradinho. Então, nós vamos pegar a cor branca. Então, vamos pegar o branco. E vamos prender em qualquer espacinho aqui. Então, nós vamos começar a fazer a metade de um lequinho, tá? Então, aqui prendi, subo duas correntinhas e faço mais dois pontos altos no mesmo espacinho. Tá? Então, esse aqui seria a metade de um lequinho. Quando nós chegarmos aqui no final da carreira, nós vamos terminar o lequinho. Aqui, vou fazer uma correntinha de intervalinho. E vou no próximo espacinho e faço três pontos altos, tá? Aqui seria um dos lados do quadradinho. Mais uma correntinha de intervalinho. Vou no próximo espacinho e vou fazer um lequinho, tá? Que seria o segundo cantinho do quadradinho. Então, três pontos altos, três correntinhas e mais três pontos altos no mesmo lugar. E uma correntinha e vou no próximo espacinho e faço três pontos altos. E uma correntinha e no próximo espacinho, um lequinho, que equivale ao nosso terceiro cantinho. Então, três pontos altos. Três correntinhas e mais três pontos altos. E uma correntinha e três pontos altos no próximo intervalinho. Uma correntinha e um lequinho no próximo intervalinho. Então, três pontos altos. Um lequinho no próximo espacinho e mais três pontos altos. Um lequinho no próximo espacinho e mais três pontos altos. E aqui não vou fazer correntinhas, eu vou fazer um ponto alto aqui na última correntinha, tá? Então, fica assim. Vamos para a nossa segunda carreira do quadradinho. Então, faço aqui dentro deste espacinho um ponto baixo, subo duas correntinhas e vou fazer mais dois pontos altos, que seriam a metade do meu lequinho. Tá? Tá? Agora, uma correntinha, vou neste intervalinho de uma correntinha e faço três pontos altos. dois, dois, e três. E uma correntinha, vou no próximo intervalinho e faço três pontos altos. Uma correntinha, vou fazer o lequinho. Então, faço três pontos altos, três correntinhas e mais três pontos altos. e faço três pontos altos. E uma correntinha, três pontos altos no intervalinho. Uma correntinha, três pontos altos no intervalinho. Uma correntinha, vou fazer o lequinho novamente com três pontos altos. dois, três correntinhas e três pontos altos no intervalinho. Uma correntinha, três pontos altos no intervalinho. Uma correntinha, três pontos altos no intervalinho. Uma correntinha e repito o lequinho com três pontos altos. três correntinhas, três correntinhas e mais três pontos altos. Tá? Vou fazer meu último lado. Uma correntinha, três pontos altos no intervalinho. Uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha e vamos terminar o lequinho. Então, faço mais três pontos altos. E mesmo esquema, vou fazer um ponto alto aqui na última correntinha. Tá? Daí, não fica parecendo aquelas correntinhas que a gente vai subindo aqui. Então, você não sabe, olhando assim, você não sabe onde começou o quadradinho, tá? Então, tá ficando assim. Nós vamos fazer somente mais uma carreira aqui do branco. Então, vamos fazer nossa última carreira, mesmo esquema aqui. Então, faço um ponto baixo dentro do espacinho, subo duas correntinhas, faço mais dois pontos altos. Uma correntinha, vou no intervalinho e faço três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha e vou repetir o lequinho com três pontos altos. Três correntinhas e mais três pontos altos. Então, pessoal, vamos fazer a nossa volta toda. Quando chegar lá no finalzinho, pra fechar o lequinho, eu volto com vocês. Pessoal, então, vamos encerrar aqui a carreira, né? Faço uma correntinha e vou terminar o meu lequinho. Então, faço os três pontos altos. E vou prender com um ponto alto aqui na última correntinha. E agora, nós vamos cortar o fio. Porque esse daqui é o primeiro quadradinho, tá? Então, o primeiro quadradinho, você vai fazer ele completinho, tá? A partir do segundo, nós vamos fazer a emenda. Tá? Então, primeiro, eu vou explicar pra vocês como que faz o bordado, né? Esse bordado aqui em volta da florzinha. Aí, depois, nós vamos fazer o segundo quadradinho. Eu vou explicar pra vocês como que faz a emenda. Então, eu ia fazer um... Utilizar aquele verde dobrado, mas eu encontrei este verde aqui, então... Que é da mesma textura. Vou utilizar este aqui, tá? Então, eu vou pegar a agulha de tapeceiro. E vou colocar os dois fios. Então, eu vou pegar um metro e meio de fio, tá? Pra poder fazer o bordado. Então, eu vou colocar aqui na minha agulha... Os dois fiozinhos. Será que eu consigo? Será que passa essa agulha aqui? Não, não passa. Deu. Junto aqui as duas pontinhas e vou puxar a minha agulha. Esta parte aqui eu vou deixar menor, tá? A outra que tem a argolinha é a parte maior. Então, vamos iniciar aqui agora. Pessoal, esta parte aqui do bordado, ela é um pouco chatinha, tá? Até pegar o jeito. Mas, depois, fica fácil. Então, nós vamos colocar o fio... De trás pra frente, em qualquer... Em qualquer espacinho aqui na florzinha que tenha o lequinho, tá? Porque nós vamos fazer o bordado somente nos lequinhos dos cantos, tá? Então, eu passo aqui, não passo tudo. Quando chegar aqui, eu seguro essa laçadinha aqui atrás, tá? E aqui, vou colocar meu fio pra cá. Então, primeiro nós vamos bordar deste lado e depois nós vamos voltar deste outro lado. Então, eu venho aqui e passo a agulha, olha. Daqui, volto no lugar que eu entrei. Tá? Se vocês quiserem deixar o vídeo mais lento... Pode deixar que facilita daí. Tá? Então, passei. Ó, minha argolinha está aqui atrás. Segura ela aqui com o dedo, tá? Aí, vou passar, olha, aqui. Só que quando eu passar aqui, eu já vou pegar por dentro da argolinha. Passo por dentro e volto aqui. Olha onde que vai sair a minha agulha. Tá? Às vezes, tem que olhar várias vezes pra você entender certinho, né? Eu confesso que eu demorei um pouquinho. Agora, daqui, eu vou colocar a agulha por dentro deste primeiro lequinho e vou passar lá no último. Ó, passei. Agora, nós vamos voltar deste lado. Então, coloco meu fio aqui e venho aqui novamente e passo lá pra cima. Ó. Volto e passo aqui, olha, nesse primeiro lequinho. Passo a minha agulha aqui. Ó. E agora, passo por dentro aqui do primeiro, onde eu iniciei o bordado. Vou passar lá pra trás e vou deixar lá pra trás. Ó. Terminamos aqui o primeiro. Viu? Depois que pegar o jeito, não é difícil, tá? Então, agora, viro aqui pra trás e vou passar a agulha neste primeiro bloquinho aqui. Pra dar uma escondida no meu fio. Tá? Nós vamos cortar o fio só lá no finalzinho. Tá? E passo, ó, passo a agulha aqui por dentro deste próximo espacinho da flor. Tá? Viro e vamos bordar novamente. Então, aqui, mesma coisa. Vou fazer aqui, venho por aqui e volto aqui no primeiro lequinho. Tá? Agora, passo aqui no primeiro lequinho e vou aqui do ladinho. Agora, venho aqui no lequinho e vou lá no último. Tá? Volto meu fio pra frente, volto no primeiro e passo ali no buraquinho do lado. Tá? Agora, passo aqui e neste do ladinho. E, por último, coloco a agulha e levo lá pra trás. Ó. Terminamos o segundo lado. Viro e vou passar a agulha aqui por dentro deste bloquinho. Vamos fazer o terceiro lado do quadradinho. Passei a agulha, volto lá pra trás. Pra trás não, né? Pra frente. Do lado direito que eu vou bordar o próximo lequinho. Então, passo a agulha aqui e volto no pezinho. Coloco no primeiro leque e passo aqui do ladinho, no segundo leque. Volto no primeiro, passo lá no de cima. Volto no primeiro e passo aqui do ladinho e puxo, tá? E agora, o último, passo a agulha por dentro da flor e deixo ela lá pra trás. Gostei desse verde, tá ficando bem bonito. Viro pra trás, deixa eu cortar esse fiozinho branco que eu já escondi ele. Vamos fazer o bordado aqui no último. Passo por dentro. Passo no último espacinho aqui, volto pra frente, passo a agulha aqui e volto no primeiro lequinho. Passo aqui no primeiro lequinho e no segundo leque. Ih, será que o meu fio não vai dar? Passo no primeiro e vou lá no último. Novamente, aqui do ladinho. Gente do céu, olha aí. Eu cortei um metro e meio. Acho que não vai dar. Vou ter que desmanchar e fazer outro. Deixa eu ver. Deixa eu tirar a agulha daqui. Nós, com outro fio mais fino, deu certinho. Mas, só falta esse daqui. Então, vou passar ele aqui pra trás. Aí. Tá? Agora, vou passar esse fiozinho aqui... Por dentro desse outro aqui. Passo só um, tá? Pra poder fazer o nozinho. Então, passo ele aqui. Vou ter que pegar um fiozinho maior na próxima... Pegar um metro e sessenta. Tá? É que o outro ficou... O outro lado ficou menor. Mas, vai dar aqui. Tá? Aqui eu faço um nozinho... E vou esconder... Os fiozinhos, tá? Aí, eu posso esconder com esta agulha aqui mesmo. Escondo ela aqui nos pontos altos. Puxo. Puxo aqui pra dentro. Se você estiver trabalhando com a linha de polipropileno... Não esqueça que tem que queimar, né? Essas de algodão aqui... É só esconder aqui pra dentro. Vou cortar aqui o que sobrou. Então, terminamos aqui o primeiro quadradinho e o bordado. Olha que lindinho que ficou. Tá? Esse fiozinho aqui já podemos arrematar também. Então, vou passar ele aqui pra trás. Com a ajuda de uma agulha mais fina... Eu escondo ele aqui. Tá? E depois, no final, não precisa... Não sobra nenhum fiozinho pra esconder, né? Se a gente já vai fazendo tudo de uma vez. Eu já prefiro fazer assim. Então, tá. Então, terminamos aqui. Agora, nós vamos fazer um outro quadradinho, tá? Igual esse aqui. E vamos emendar na última carreira. Tá? Então, eu vou... Já tenho uma florzinha aqui. Vou fazer o quadradinho. E daí, eu volto com vocês aqui na última carreira, tá? Eu vou fazer duas carreiras do branco. Aí, é só você voltar o vídeo. E faz duas carreiras. E na terceira, eu volto pra fazer junto com vocês. Pessoal, então, eu fiz aqui meu segundo quadradinho. Fiz duas carreiras. Agora, vamos para a terceira carreira. Então, faço aqui um ponto baixo. Este primeiro lado, nós vamos fazer ele completo. Nós vamos emendar. Podemos emendar aqui no terceiro... No terceiro lado, tá? Então, aqui eu subo as duas correntinhas. Faço mais dois pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos no intervalinho. Uma correntinha. Três pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos. Você pode emendar ele aqui no segundo lado ou no terceiro lado. Tá? Vamos fazer o nosso lequinho do canto. Três pontos altos. Vamos trabalhar mais um lado. Uma correntinha. Três pontos altos. Uma correntinha. Uma correntinha. Três pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos. Cheguei aqui no cantinho. Vou trabalhar os três pontos altos. Então, uma correntinha. Três pontos altos dentro do lequinho. Uma correntinha. E agora, nós vamos fazer a emenda. Então, vou colocar aqui o outro quadradinho avesso com avesso aqui no meio. Vou lá no lequinho. Vou lá no lequinho e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Volto aqui na frente e termino o meu lequinho. Faço os três pontos altos. Vou lá pra trás e faço... No primeiro intervalinho, faço um ponto baixo. Pego uma laçada, volto pra frente e faço os três pontos altos no meu espacinho aqui. Vou lá pra trás no próximo intervalinho e faço um ponto baixo. Volto pra frente e trabalho três pontos altos. Um ponto baixo no último espacinho. Volto pra frente no lequinho. Faço três pontos altos. Uma correntinha. Vou lá no lequinho e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Volto e termino o lequinho. Com os três pontos altos. Tá? E agora, terminamos a carreira, né? Seguimos aqui até terminar a nossa carreira. Então, faço uma correntinha. Três pontos altos dentro do espacinho. Uma correntinha. Três pontos altos dentro do espacinho. Uma correntinha. Três pontos altos no último espacinho. Uma correntinha. E vamos encerrar o lequinho fazendo os três pontos altos. E um ponto alto pegando na última correntinha. Tá? Então, aqui nós terminamos o nosso segundo quadradinho. Aí, você vai fazer quantos quadradinhos for necessário. Aí, você vai emendando. Vai fazendo o próximo e já vai emendando aqui. Tá bom? Eu vou fazer mais um bordado com vocês. Porque como esse aqui acabou o fio... Acabou não, né? Deu bem certinho aqui. Eu vou bordar mais uma florzinha pra não ficar dúvida nenhuma pra vocês. Tá bom? Então, pessoal, vamos fazer mais um bordado. Pra não ficar dúvida, né? Então, passo a agulha aqui. Onde eu tenho a carreira de lequinhos, né? Quer dizer, passo de trás pra frente. Tá? Do avesso para o direito. Deixo a argolinha ali atrás. Prendo com o dedo. Tá? Então, aqui... Passo o meu fio aqui. Vou passar a agulha aqui e volto na frente. Agora, vou aqui no primeiro lequinho. Só que quando eu colocar a agulha aqui, eu já passo na argolinha do fio e volto e passo aqui no segundo lequinho. Na segunda carreira, tá? Agora, eu passo aqui no primeiro e vou lá pro último lequinho. Volto aqui, passo novamente no primeiro e do ladinho, do terceiro. E por último, passo aqui onde eu comecei e deixo a agulha lá pra trás. Olha, terminamos aqui o primeiro. Viro, viro e vou passar a agulha neste bloquinho pra esconder o meu fio. E passo a agulha aqui novamente neste próximo espacinho da pétala, passo lá pro lado direito. E vamos fazer o próximo bordado. Então, eu venho aqui... Neste primeiro lequinho, passo e volto no primeiro. Passo no primeiro lequinho novamente e entro com a agulha aqui do ladinho. Do ladinho do segundo. Tá? Agora, vou lá pro final. Vou no primeiro e passo lá no terceiro. Volto, passo no primeiro novamente e vou aqui do ladinho. Volto e passo aqui no cantinho. E agora, o último, eu passo onde eu iniciei e deixo minha agulha lá pra trás. Terminei. Mais um, um lado. Viro e vamos passar a agulha aqui dentro deste bloquinho aqui. Tá? E passo a agulha novamente no próximo canto. E vamos para o próximo. Viro do lado direito, coloco o meu fio pra cima e passo a agulha aqui. Neste buraquinho e volto no primeiro. Vou no primeiro lequinho e passo aqui do ladinho. E agora, entro no primeiro e saio lá no terceiro. Volto no primeiro e saio aqui do ladinho do segundo. Volto no primeiro e saio aqui do ladinho do primeiro mesmo. E volto a agulha onde eu comecei. Terminamos o terceiro lado. Viro, passo a agulha por dentro do bloquinho. E passo aqui no último, no último cantinho do quadrado. Viro, vamos novamente. Passo a agulha aqui do lado do segundo lequinho e volto pro primeiro. Passo no primeiro e vou no segundo lequinho. Passo no primeiro e vou lá no último. Agora, vamos voltar aqui do outro lado. Passo novamente no primeiro e lá do ladinho do terceiro. Volto, passo no primeiro e do ladinho do segundo. Volto e introduzo a agulha onde eu comecei. E terminamos mais um ladinho. Então, agora, vamos arrematar. Então, agora, sobrou um pouquinho mais de fio. Eu passo aqui por dentro. O outro eu arrematei já no primeiro porque tinha acabado o meu fio. Passo aqui, passo mais um pedacinho aqui. No próximo lequinho. Tiro da agulha. Tiro da agulha. Agora, eu vou trabalhar com a agulha de crochê. Vou passar somente um fiozinho por baixo desse aqui, ó. E vou amarrar. Lembrando que não aperte muito no primeiro nozinho, senão vai puxar tudo. Tá? Deixa pra apertar no segundo nozinho. Vou dar mais um, porque ele deu uma corridinha ali. Vou dar mais um nozinho aqui. E vou esconder os fiozinhos aqui novamente, tá? Não vou cortar rente. Se quiser colocar na agulha, pode colocar, mas não tem necessidade. Eu uso agulha de crochê aqui mesmo, tá? Então, passei aqui por um pedacinho. Vou cortar o que sobrou, tá? E olha como que ficou. Tá, pessoal? Então, agora, vocês vão medindo no tecido, tá? Pra ver quantos quadradinhos vai ser necessário. Aí, depois, a gente vai fazer os acabamentos, tá? Então, aqui nós vamos passar uma carreira em volta depois, tá? Depois de tudo pronto aqui, todos os quadradinhos unidos, vamos passar uma carreira em volta. Mas daí, eu vou fazer junto com vocês. Pessoal, então, eu fiz aqui os meus quadradinhos, tá? Então, meu tecido tem 49 centímetros. Aí, eu vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis quadradinhos, tá? E nesse outro fio aqui, mais fino, tive que fazer com oito quadradinhos, tá? Então, aqui, agora, nós vamos para a parte dos acabamentos. Então, eu vou prender meu fio aqui no primeiro quadradinho. E aqui em cima, a parte que vai no tecido, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos. Tá? Então, aqui eu subo três correntinhas. E aqui, eu vou fazer um ponto alto em cada ponto alto. No espacinho, eu faço um ponto alto, tá? Onde eu fiz uma correntinha. E sigo fazendo um ponto alto em cada ponto alto. Um dentro do espacinho. Um em cada ponto alto do bloquinho. Vou fazer com vocês até a união ali dos quadradinhos, tá? Pra não ficar dúvida. E aí, pessoal, o resultado desse barrado é sensacional. Ele dá um pouquinho de trabalho pra fazer. Tá? É um pouquinho demorado, né? Mas o resultado... Maravilhoso. Então, aqui no lequinho, vou fazer um em cada ponto alto. Faço um aqui nesse espacinho. Na junção, eu faço mais um. E mais um no espacinho. E continuo aqui fazendo um ponto alto em cada ponto alto, tá? Ou vocês vejam aí se na junção de vocês deu certinho, tá? Se precisar fazer mais, pode fazer. Se precisar pular, pode pular. Então, eu vou fazer aqui, completar a minha carreira até o finalzinho, tá? E eu já volto com vocês. Pessoal, então, cheguei aqui no final da minha carreira. Vou fazer aqui nos últimos pontos altos, tá? Um ponto alto em cada ponto alto. Vou fazer mais um dentro desse espacinho aqui do lequinho. E nesta parte aqui, nós vamos trabalhar um espacinho e um grupinho de três pontos altos. Então, aqui eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar e vou dentro do lequinho e faço três pontos altos. Aqui, vou fazer uma correntinha. Vou no próximo espacinho e faço três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Uma correntinha, três pontos altos. Aqui, nós vamos seguindo conforme a última carreira do quadradinho. Tá? Uma correntinha e três pontos altos. Aqui, uma correntinha e vou repetir o lequinho do meu cantinho. Então, três pontos altos. Três correntinhas e mais três pontos altos. Uma correntinha, vou no intervalinho e faço três pontos altos. Tá? Vou fazer até na união dos squares, do quadradinho, né? Pra vocês verem como é que faz ali. Uma correntinha e três pontos altos. Não se esqueçam de se inscrever, pessoal. Quem está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever, ativa o sininho pra receber as notificações. Três pontos altos. Uma correntinha. Ó, cheguei na união deles. Então, vou aqui neste primeiro e faço três pontos altos. Faço uma correntinha e vou no próximo lequinho e faço três pontos altos. Uma correntinha e continuo fazendo normalmente. Tá bom? Então, eu vou chegar lá no cantinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, eu chego aqui no cantinho, eu repito o lequinho, né? E continuo até o final. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Pessoal, então, eu fiz a volta toda e cheguei aqui no finalzinho. Vou fazer mais um grupinho dentro desse último lequinho. Então, fiz aqui uma correntinha e três pontos altos dentro do lequinho. Uma correntinha e vou prender com ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha. Tá? Então, agora, nós vamos cortar o fio e vamos prender o fio da cor que nós fizemos a nossa florzinha. Tá? Então, vou prender aqui deste lado, olha. Então, eu fiz a minha florzinha com esse rosa. Aí, eu venho aqui no cantinho. E vamos trabalhar nas três, dos três lados, tá? Aqui em cima, não vou fazer mais nada. Vou deixar assim mesmo. Então, aqui eu prendo o meu fio, subo mais duas correntinhas. E faço dois pontos altos. Aqui nós vamos fazer o tombadinho aqui nas laterais, tá? Aí, eu vou no próximo espacinho, faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Agora, eu vou pegar aqui no ponto baixo. Vou fazer mais dois pontos altos. Vou no próximo espacinho e prendo com um ponto baixo. Subo três correntinhas. Faço mais dois pontos altos pegando aqui no ponto baixo. Prendo no espacinho. Subo três correntinhas. E prendo no espacinho. Aqui no último, não vou fazer o tombadinho. Aí, eu já vou pra dentro do meu lequinho. E aqui nos cantinhos, eu vou trabalhar com quatro pontos altos, tá? No lequinho. Então, um... Dois... Três... E quatro. E aqui, eu vou fazer um picôzinho. Então, eu vou fazer quatro correntinhas. E vou prender aqui esses dois fiozinhos com ponto baixo. E faço mais quatro pontos altos. Um... Dois... Três... E quatro. E prendo no próximo espacinho com um ponto baixo. Tá? Então, nesse do cantinho, eu vou fazer com quatro pontos altos. E aqui no meio, nós vamos fazer com três pontos altos. Então, agora, fiz um ponto baixo. Pego uma laçada. Vou no próximo espacinho. E faço três pontos altos. Vou fazer um lequinho. Então, quatro correntinhas. Prendo os dois fiozinhos. E faço mais três pontos altos. Um... Dois... E três. E vou no próximo espacinho e prendo com um ponto baixo. Tá? Então, vai ficando assim. Novamente, pego uma laçada. Vou no próximo espacinho e faço três pontos altos. Quatro correntinhas. Introduzo a agulha aqui e faço um ponto baixo. E mais três pontos altos. E um ponto baixo. E vou fazendo assim na carreira toda. Até chegar lá no último lequinho. Tá? Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Pessoal, então, cheguei aqui no final, no cantinho, né? Vou fazer o último lequinho. Então, vou fazer com quatro pontos altos. Um... Dois... Três... E quatro. E quatro correntinhas. Prendo os dois fiozinhos com ponto baixo. Faço mais quatro pontos altos. Um... Dois... Três... E quatro. Prendo no próximo espacinho com ponto baixo. Pego uma laçada... Não, aqui nós vamos trabalhar o tombadinho aqui do ladinho, tá? Então, subo três correntinhas. Eu já ia fazer um... Os pontos altos. Então, três correntinhas. E dois pontos altos pegando aqui no ponto baixo. E um ponto baixo no próximo espacinho. Subo três correntinhas. Faço dois pontos altos. E... Prendo com ponto baixo. Subo três correntinhas. Faço mais dois pontos altos. Prendo com ponto baixo. Subo três correntinhas. Faço mais dois pontos altos. Prendo no último espacinho. Faço três correntinhas e dois pontos altos. Agora, nós vamos fazer o último. Vou prender aqui no último espacinho, tá? Então, terminamos o nosso barrado, cortamos o fio e arrematamos. Aí, é só esconder os fiozinhos, tá bom? Então, aí, é só pregar no tecido. O próximo vídeo que eu fizer vai ser sobre como... O próximo vídeo vai ser como pregar no tecido, tá? Mas, se você já quiser ir adiantando, já pode ir pregando, né? Conforme você está habituada, tá? Eu vou pregar ele com agulha de mão. Mas, você pode pregar ele com crochê também. Então, olha como que ele ficou. Bacana, né? Deixa eu colocar o outro aqui do ladinho. Então, esse aqui com o fio Contex 151 e esse aqui com o Tex 295, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau!